A música do Alfa Classics dessa semana foi a 14ª mais tocada aqui no Brasil no ano de 1978. Antes de saber mais sobre esse clássico, não esqueça de seguir a Alfa em todas as redes sociais. No Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, a gente também tá no YouTube. Também curta, compartilhe e comente os nossos conteúdos e interaja com a Alfa. Alfa Classics, os clássicos de todos os tempos, na Alfa. Além de ser uma das canções mais tocadas aqui no nosso país em 78, a música do programa desta semana entrou pra trilha sonora de vários filmes. Jogador Nº 1 em 2018, Madagascar em 2005, Assassino Virtual em 95 e, claro, Os Embalos de Sábado à Noite, lançado em 77. Você já sabe que estamos falando de Stain Alive, dos BDs, não é? Bom, a faixa foi lançada pra trilha sonora do filme icônico e ficou entre os trabalhos mais vendidos dos Estados Unidos até os anos 80, tendo conquistado, inclusive, o título de trilha sonora mais vendida no país por 15 anos. Foi só em 92 que outra trilha do filme, o guarda-costas, conseguiu superar a marca. Muito mais que um hit atemporal, Stain Alive é uma música que ajuda a salvar vidas. Isso porque um estudo revelou que a faixa tem o ritmo perfeito pra ser seguido num procedimento de reanimação cardiopulmonar, feito em vítimas de ataque cardíaco. Enquanto o recomendado são de 100 a 120 compressões por minuto, Stain Alive tem exatas 103 batidas rítmicas por minuto. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o Alpha Classics dessa semana destacando Stain Alive, dos BDs, grande clássico. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão de música para as próximas edições. E não se esqueça de seguir a Alpha em todas as redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube. Você também pode curtir, compartilhar e comentar os nossos conteúdos. Interaja com a gente. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho